Dar soco nos adversários, é isso que toda arte marcial e luta faz ou tenta fazer. No vídeo de hoje vamos falar sobre a luta mais especializada em dar soco nos adversários. Então fica comigo para entender tudo sobre ela. Chegamos a mais um vídeo da nossa semana das Olimpíadas aqui no canal. Se você ainda não sabe, todos os dias dessa semana soltamos vídeos aqui no canal sobre as artes marciais e lutas que estão presentes nas Olimpíadas. Então se você ainda não assistiu os outros vídeos, assim que acabar esse aqui, corre lá para ver os outros. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o boxe, a luta mais especializada em dar socos. Falando em socos, já deixe seu soco no like, isso ajuda o canal a levar as artes marciais tradicionais para mais gente. A história do boxe é muito antiga, começando na antiga Suméria, por volta de 3 mil antes de Cristo. Nessa época o boxe era utilizado como defesa, e alguns relatos dizem que já nessa época eram utilizadas tiras de couro nas mãos para que elas não se machucassem. Mais à frente, o boxe foi levado para a Grécia, onde ficou conhecido como pancrássio. Lá, essa prática começou a ser utilizada como esporte e logo entrou para as Olimpíadas da época. Já nos tempos mais modernos, no século XVIII, o boxe se tornou uma prática recorrente na Inglaterra. Porém, as lutas eram muito brutais, pois os praticantes lutavam com as mãos nuas. Algum tempo depois, em 1867, foram criadas as regras de Queensberry, que regulavam a prática do esporte, dividido entre holds e introduzindo o uso das luvas. No ano de 1912, o boxe fez sua estreia nas Olimpíadas Modernas, e faz parte delas até os dias atuais. No Brasil, o boxe chegou no início do século XX. A primeira luta oficial ocorreu no ano de 1913, em São Paulo. Em 1922, o Brasil tem seu primeiro talento em destaque. Seu nome era Benedito Santos, também conhecido como Ditão. Seu porte grande e socos fortes lhe davam muita vantagem contra outros atletas, e não demorou muito para que ele ganhasse algumas lutas em competições. Devido a esse destaque, logo uma luta contra um pugilista campeão da Europa foi marcada. Era contra Hermílio Spala. A luta teve um final trágico. O vencedor foi o europeu. Porém, devido aos golpes sofridos, Ditão sofreu um derrame e teve que se aposentar. Após esse episódio, o boxe foi proibido no Brasil até 1925. Avançando um pouco mais no tempo, já no ano de 1980, surge uma nova promessa no boxe brasileiro. Maguila. Sua carreira no boxe foi espetacular, tendo 87 lutas e nada mais nada menos que 78 nocautes. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, mais um nome se destaca no boxe brasileiro. Acelino Freitas, mais conhecido como Popó, ganhou diversos títulos nacionais e internacionais. Disputou 40 lutas, vencendo 38 delas, sendo 29 vitórias seguidas por nocaute. Em 2008, Popó se aposentou dos ringues. O boxe é um esporte com poucas mecânicas, pois está limitado a só utilizar os punhos para bater. Os golpes são jab, direto, cruzado e gancho. Os atletas também utilizam muito as esquivas e balanços para desviar dos ataques. No boxe, não são permitidos golpes abaixo da linha da cintura. O nocaute acontece quando um dos lutadores acerta o outro e o derruba no chão, deixando o incapacitado de continuar a luta. Durante os anos, muitos lutadores de boxe se tornaram lendas do esporte. Esses são alguns deles. Mohamed Ali, Mike Tyson, Evander Holyfield, Bob Satterfield, Floyd Mayweather, entre outros. Coloca aí nos comentários quais lutadores você admira no boxe. Esse foi um breve resumo da história do boxe. E aí, já conhecia essa história? Então deixa sua curtida no vídeo para ajudar a gente. Sua curtida é muito importante para o canal continuar crescendo. Lembrando que amanhã vai sair nosso último vídeo sobre as modalidades das Olimpíadas. E aí, qual é a última arte marcial que falta? Então se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Segue a gente lá no Instagram também. Por lá você fica dentro de todas as novidades que vão chegar aqui no canal. Então esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí